Mais um anúncio, vou só um colher aqui de mim Porque anunciado o outro caminho meu Dei me levar a minha vida sempre assim Com vontade, pego na paz do meu Com essa de um canção que eu fosse o trouxo Troca o povo que o seu passe eu sei Já foi preciso eu te largar com a rédea Mas derrubando o olhar eu Meu povo sabe que eu não sou conquistador Nem das fraquezas nem ninguém eu me aproveito Em que herança nunca busca o elevador Que na balança sempre fez o seu espelho Com sentimento e me sentindo em meu banho Porque trocada a fatura pela vizé E hoje em dia a morte já está bem galã Mas morreria é salvar e não tem Não vai pensar que eu vou me atirar na bebida Poder trocar o meu amor por outro alguém Eu tenho graça e não sei como curar querido E a cabeça eu não parto pra ninguém E muitas vezes me tremero e me tremero E lá eu vou me tremero E nem doer e me tremero de perdão Vai arriscar aquela dança que foi puro Vai arriscar o meu dedo e te...